Essa mulher tá tomando um café quando uma pequena chuva começa a cair sobre ela. Ela vai no banheiro se maquiar e a chuva continua caindo. No ônibus, a chuva cai só sobre a moça e não cai nenhuma gota na passageira ao lado. A chuva atrapalha ela no trabalho, mas acostumada, ela nem liga mais. No restaurante, sua comida fica ensopada de água da chuva e mesmo assim ela continua comendo. Com a comida cheia d'água, ela pede a conta pro garçom. Saindo do restaurante, ela tenta usar um guarda-chuva, mas mesmo assim a chuva continua caindo nela. A mulher então deixa o guarda-chuva no chão e vai embora. Comenta aí embaixo a hora que você tá vendo esse vídeo.